Muitos candidatos vêm declarando que apostam nos indecisos para decidir essas eleições municipais. E na comparação das últimas pesquisas realizadas pelo Instituto Marque e divulgadas no portal RD News, identificamos que o percentual com esse perfil de eleitores aumentou. Confira na reportagem a responsabilidade que essa parcela da população vai ter nas urnas no dia 7 de outubro. Na pesquisa estimulada, divulgada no mês de julho pelo blog do Romilson, o número de indecisos pontuou pouco mais de 9%. Em agosto, o cenário mudou e o percentual de eleitores que não decidiram em quem votar subiu para 19%, uma diferença de 10 pontos. Já este mês, conforme a pesquisa, houve uma queda de indecisos e ficou em 11,3%. É certo que essa indecisão pode representar muito nos resultados finais das urnas. Não conhecer as propostas dos candidatos ainda é o principal fator que leva à indecisão do voto. Os candidatos de hoje em dia vão ser difíceis para escolher na última semana, né? Pois então, estou deixando para a última hora mesmo. Em Cuiabá, são seis candidatos que disputam a vaga do Palácio Alencastro. Desde que começou a campanha eleitoral, as pesquisas mostram um sobe e desce na colocação dos concorrentes. Para o analista político Lourenberg Alves, o fato do eleitor não saber em quem votar demonstra que a população está avaliando melhor os candidatos. Porque não é simplesmente um fato de depositar o seu voto dali, ou digitar o seu voto. É uma assinatura de uma carteira de trabalho para alguém ficar administrando a cidade durante quatro anos. Lourenberg aponta ainda que os indecisos podem mudar o rumo das eleições. Essa situação faz com que os candidatos repensem a sua campanha, repensem o seu posicionamento e revejam o seu próprio discurso. Ao rever o seu discurso, ele está mudando o ritmo da campanha e ao mesmo tempo fazendo com que o eleitor comece a repensar.